Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cardim de Física. Então hoje nós temos nessa apresentação de quarta um convidado especial, o primeiro convidado aqui do nosso grupo. E lembrando pessoal que qualquer informação sobre a apresentação de hoje vai estar na descrição do vídeo aí embaixo. E também lembrando que vocês podem preencher a lista de presença, que nós vamos emitir um certificado de participação no final, lá em junho, quando acabar esse ciclo de palestras. E mais uma coisa, lembre-se de assinar o canal e também se curtir, favorita lá embaixo. Façam comentários durante a apresentação do vídeo, que eu vou ler e vou perguntar para o palestrante de hoje. Então não se acanhem, podem fazer perguntas que eu vou sempre passar aqui para ele. Então o nosso amigo Willian, o professor Willian, vai fazer a introdução aqui do palestrante. Willian, com você. Obrigado, Michel. Boa tarde a todos. Hoje a gente está recebendo aqui a colaboração do Jonas Oliveira. O Jonas é graduado em matemática industrial pela Universidade Federal de Goiás, que está em processo de emancipação e está se tornando hoje a Universidade Federal de Catalão. E ele também tem o mestrado em modelagem e otimização lá no programa de pós-graduação do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Catalão. E agora, recém aceito no programa de doutorado em computação aplicada, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se não me engano, São José dos Campos. Isso. Isso, né, Jonas? Sim. Então ele vai falar hoje para a gente de um assunto extremamente interessante, né? Todos sabem que nós do projeto, nós somos físicos, né? O Jonas é um matemático, mas é um matemático aplicado. Então tem a física, na verdade, o professor Celso, que foi orientador do Jonas no mestrado, ele sempre falava, ele é um físico que trabalha no Instituto de Matemática. E ele fala que a física é, né, entendida como uma área de aplicação muito importante das modelagens matemáticas. Então, nós vamos passar a palavra para o Jonas. Jonas, fique à vontade. E hoje ele vai falar de um tema extremamente interessante para nós, que são as redes complexas, né? Então ele vai falar para a gente, explicar um pouquinho os conceitos fundamentais, para que a gente possa entender um pouquinho como é que funciona. Jonas, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Michel e professor William, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Principalmente uma honra estar falando desse assunto que eu sou bastante fã, entusiasta e pesquisa já tem um tempinho. Essa introdução do professor William foi perfeita. E é isso aí mesmo. E vou passar aqui já, sem mais delongas, apresentar aqui para vocês o meu, minha apresentação, né? O professor William falou que essa apresentação é mais no nível de divulgação científica, ensino médio, primeiro período. Então, eu me atentei a isso e deixei a apresentação nesse nível. Eu acabei de ver um erro aqui, eu deixei o meu antigo programa aqui, mas saudosamente também. O PPGMO, aqui da UFG. Bem, eu vou falar sobre redes complexas, dos vagalurnos aos neurônios, passando por sistemas que são entendidos como redes complexas. Antes de tudo, primeiramente eu tinha colocado o tema só redes complexas, mas fica um tema muito vago, de certa forma. E eu acabei optando por colocar um subtítulo para dar uma ideia melhor. Os rapazes do grupo, eles até falaram, nossa, que título legal e tudo mais, mas eu já tenho que fazer um, de certa forma, uma meia-culpa aqui, né? Visto que essa apresentação está em nível de ensino médio, ali, fase inicial da faculdade, e mesmo se fosse uma apresentação de doutorado ou Nobel de Física, eu não conseguiria contemplar todas as redes complexas, porque são inúmeras. Muitas, muita, muita coisa mesmo. Como o professor William disse, atualmente eu sou doutorando em computação aplicada lá do Instituto Nacional de Pesquisas Estaciais em São José dos Campos. Bem, farei uma breve introdução sobre a origem das redes complexas, uma apresentação matemática, essa motivação matemática. Darei e darei exemplos de redes. No final, eu faço uma recapitulação. Eu trouxe aqui quatro exemplos. Na verdade, eu trouxe cinco. Jonas, eu vou te interromper rapidinho. Tem como você colocar no modo tela cheia? Tá no modo tela cheia. Tá no modo tela cheia? Tá. Eu consigo ver... Essa lateral que aparece, os próximos slides, está aparecendo para a gente. Ok. Agora... Acho que vou ter que diminuir aqui um pouquinho, porque... Isso. Certinho? Obrigado. Certinho, obrigado. Pois bem. A origem das redes complexas. A origem das redes complexas é bastante interessante, porque vem de um problema do século XVIII. Na Prússia, atualmente na região da Rússia, existia uma cidade chamada Konigsberg, e nessa cidade existia um conjunto de pontes, de sete pontes, que cruzavam o rio Pregal. E os habitantes de lá, durante muito tempo, eles tiveram um passatempo que era tentar cruzar sete pontos numa caminhada contínua sem passar duas vezes por qualquer uma das pontes. Ou seja, passar só uma vez por cada uma das pontes. Esse problema ficou em aberto durante muito tempo, era uma tradição lá da cidade, até que, no século XVIII, 1736, não exatamente 1736, mas um pouco antes, a rainha da região, se não me lembra da Caterina, mas agora não lembro qual Caterina, contratou um matemático suíço, o Leonhard Euler, para trabalhar na corte dela. E o Euler, vendo essa anedota da cidade, ele resolveu se debruçar. E ele acabou criando a teoria dos gráficos em cima disso. E quando eu digo criar, o Euler, ele era muito, muito, muito prolífico, um cara genial. E ele realmente criou, ele criou muita coisa. Em 1736, ele sozinho já deu um passo inicial gigante e acabou criando a teoria dos grafos, a teoria das redes, que conseguiu modelar o problema e dar uma resposta para essa questão lá da cidade. E a resposta, não era possível fazer um caminho sem cruzar uma das pontes, ao menos uma das pontes, duas vezes. E se esse tipo de grafo, em que você não consegue fazer uma caminhada contínua sem cruzar uma das pontes, duas vezes, somente uma vez, foi chamado de grafo Euleriano. Aqui está uma fotinho do Euler, na nota de 10 francos suíços, em homenagem, uma homenagem da Suíça ao seu grande matemático. Bem, para falar de redes complexas, eu preciso falar de grafo, eu preciso falar da representação matemática. E eu trouxe um exemplo bem simples aqui, utilizando simplesmente a matemática de ensino médio, matemática do ano do segundo, terceiro ano, matemática de matriz, para fomentar esse, para incentivar essa questão. E deixar aqui também uma mensagem de que matriz é muito útil, e matriz, matrizes são a alma de muitas das coisas que a gente tem no mundo. Então, matrizes e grafos, quando a gente fala de relações no mundo real, que a gente tem um objeto, que a gente tem dois objetos, esses objetos se relacionam, a gente tem aí um grafo, uma rede, e esse grafo, essa rede, essa relação pode ser modelada usando uma matriz. Por exemplo, um casal. Um casal é um grafo, é uma rede complexa. Só tem dois elementos, mas é considerada uma rede, e pode ser modelada por uma matriz. Aqui tem um exemplozinho. Aqui era ABC, eu acabei trocando aqui, eu não me atentei a isso. Mas considere o X como A, o Y como B, e o Z como C. Então, cada seta dessa aqui, ela tem um peso, ela tem uma direção, ela representa uma relação. Nesse caso, representa a relação de que este nó aqui, este elemento, ele tem uma relação unilateral com o C. Vejam bem que o C não tem essa recíproca, e isso está denotado aqui na matriz de adjacência. Então, a matriz de adjacência, ela consegue guardar essas informações. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar com isso computacionalmente, o computador não consegue entender esse desenho aqui. O computador só consegue entender matrizes. Então, se você fornece as matrizes para o computador, o computador vai entender essa geometria, a topologia, e consegue fazer as contas com isso. Pois bem, eu falei dos vagalumes aos neurônios. Uma das redes que eu não mencionei ali são as redes complexas biológicas. Pois bem, os vagalumes, esse é um exemplo muito interessante, que no início eu até achei que eu tinha meio que errado a mão em colocar esse título, dos vagalumes aos neurônios. Porque eu pensei assim, mas um vagalume não tem, não expressa uma ideia de rede complexa. Mas é que depois eu achei interessante. E realmente, exatamente por isso que eu resolvi colocar. Porque é um tipo de rede que as pessoas, até a gente que é da área, assim, de física, que trabalha com essas coisas, a gente não vê bem como uma rede. Mas os vagalumes, quando eles estão no enxame deles, eles têm que usar uma tática de relacionamento, que é se comunicar com o seu vizinho. eles têm que olhar o brilho do seu vizinho ao lado para ajustar a sua frequência. Isso é muito interessante, porque isso é uma rede complexa, ou seja, eles usam uma estratégia de rede, uma estratégia de relacionamento para unificar as suas frequências. Isso é conhecido como sincronização. É algo que eu trabalho também, mas não trouxe para falar aqui hoje. Então, aqui tem um exemplo bem básico, que seria os vagalumes vizinhos alinhados em uma grade. Isso não é isso que acontece. A gente sabe que os vagalumes, eles ficam dispersos, mas eles usam essa estratégia de rede para se comunicar, sincronizarem, e isso está relacionado ali com o ciclo de reprodução deles. Bem, redes sociais. Redes, já está bem explícito no nome, né? Redes sociais. E aqui tem um exemplo do meu Instagram, que é uma rede complexa, e veja bem, veja como é que funciona a relação no Instagram, né? Você tem dois perfis, esses perfis, você tem a opção de seguir, né? Então, um perfil segue o outro, e esse follow pode ser recíproco ou não. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de duas pessoas famosas, que é a Mary Strip e a Amy Hatt. São duas pessoas que eu sigo, mas elas não me seguem de volta, né? Elas nem sabem que eu existo. Mas todos os outros aqui, que são meus colegas, que são pessoas mais próximas, eu sigo e essas pessoas me seguem de volta. Então, configura-se aqui uma rede complexa social. O Facebook é uma rede complexa nesse sentido, o Twitter, e qualquer outra rede social que vocês pensarem. Bem, redes elétricas também, né? Essa é bem fácil, porque já tem redes no nome. Então, aqui tem o desenho do sistema elétrico brasileiro, dado pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e tem todas as redes de transmissão do país. Então, vejam bem que, aqui não dá para ver muito bem, mas em algumas extremidades, existem os pontinhos pretos, que são as estações, e esses traços coloridos, eles são as redes de transmissão que ligam uma estação à outra. Então, você tem uma estação, você tem um elemento, e você tem uma relação de conexão entre elas, que é a rede de transmissão. Rede de transporte também, essa também é bem fácil, porque, enfim, tem rede no nome. Aqui tem um exemplo do metrô de São Paulo. Eu ia colocar o metrô de Brasília, mas o metrô de Brasília não tem graça, porque são duas linhas, então, meus amigos de Brasília que estão me assistindo, me julguem. Então, tem-se aqui uma rede de transporte, tudo mais, e aí a gente pode entender cada estação dessa como um elemento, e os trilhos ligando essas estações, ou seja, fazendo essa conexão, esse relacionamento entre as duas estações. Então, temos aqui Tucuruvi, Parada Inglês, aí na extremidade de Abaquara, então, existe aí por meio dessa rede as coisas se conectam, o transporte se conecta. E vejam, né, tipo, que eu já passei por diversos sistemas que não são, assim, tão parecidos. Então, tem muita coisa no mundo que dá para ser modelado como uma rede complexa. E a forma mais simples de saber se uma coisa pode ser modelada como uma rede complexa é se existe mais de um elemento ali na situação, e se existe relacionamento entre esses elementos. se existir, você já tem aí uma rede complexa. O cérebro é uma rede complexa. E isso pode, alguém já pode ter pegado essa deixa aí, porque hoje em dia a gente tem uma coisa muito famosa, né, chamada inteligência artificial e redes neurais. Eu não falarei, as redes neurais que eu vou falar aqui, pessoal, não tem nada a ver com essa rede neural de tecnologia, de aprendizagem de máquina, essas coisas. mas essa rede neural de aprendizado, de tecnologia, de inteligência artificial usa o mesmo princípio e até as mesmas ferramentas, só que ela vai para uma outra área. Então, tem isso aqui, o cérebro, o cérebro humano, o corpo cerebral, ele tem as suas quatro partes e tudo mais. E o cérebro, ele tem as áreas que realizam conexões entre si por meio de neurônios. São os neurônios responsáveis por essas conexões. Eu dei o exemplo da matriz. Esse exemplo aqui é uma matriz de conexões neurais de um gato, de um mamífero, no caso mais geral, mas essa matriz, ela foi extraída em um estudo feito em laboratório em que os pesquisadores pegaram um gato, um falecido gato, eles analisaram o cérebro do gato, um microscópio, colocaram reagentes e testaram as forças das conexões, eles viram para onde cada conexão ia e eles conseguiram montar uma matriz que representasse as relações, as interações entre as áreas do cérebro. E essa matriz aqui é bastante interessante, ela é usada em diversos trabalhos científicos para tentar emular o cérebro humano e investigar vários diversos como eu posso dizer, diversos transtornos neurais, diversos nuances do cérebro. Então, por exemplo, eu mesmo no meu mestrado eu usei essa matriz, eu usei essa mesma matriz aqui, isso aqui é até um exemplo que eu tirei do meu mestrado, para investigar como a epilepsia surge no cérebro. É claro que esse exemplo da epilepsia é um exemplo um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais complicado de se explicar aqui nesse contexto, mas se alguém tiver alguma dúvida eu posso explicar sim, mas aqui no caso a intenção é mostrar que o cérebro humano é uma rede complexa também. E uma das mais interessantes porque é uma rede muito, muito, muito grande e com muitos elementos. Essa matriz, essa rede, ela abstrai apenas algumas, apenas não, ela abstrai umas áreas majoritárias, mas dentro dessas áreas, dentro de cada bolinha dessa aqui, essa aqui ainda é a abstração, no caso aqui é a visualização daquela matriz lá, dos gráficos, das regiões ilustradas graficamente e das suas conexões. Dentro de cada bolinha dessa aqui existem mais conexões ainda e elas são geradas de forma aleatória e tudo mais. Bem, é algo bem breve mesmo que eu quis passar aqui só para passar a ideia. Espero que vocês tenham alguns comentários para fazer no chat e por meio dos comentários e tudo mais para não estender muito, eu vou expandindo, vou falando mais coisas, explicando algo que alguém queira saber, mas só revisando, redes complexas é um termo que abrange diversas áreas, neurobiológica, transporte social, redes complexas podem ser representadas usando matemática básica avançada, aqui eu trouxe um exemplo usando matemática básica, usando simplesmente matriz, mas em nível de graduação, por exemplo, pode se representar uma rede complexa usando estruturas de dados mais complexas, como listas, outras formas, também existem maneiras de fazer cálculos mais avançados em cima dessas redes, mas só com a abstração matemática das matrizes já dá para fazer vários cálculos, informações, e obter várias informações das redes complexas, além de ser o tipo de processamento de computadores, como eu falei. Outra coisa também que eu ia falar é só para deixar uma coisa aqui, por exemplo, com a matriz dá para fazer vários cálculos das redes, então, por exemplo, se você tem uma rede, um Instagram lá, dá para saber quais são a média das pessoas que te seguem, dá para fazer vários cálculos e descobrir várias informações interessantes. E é isso que o Facebook, que o Twitter, coisas muito básicas que eles usam assim no dia a dia deles para descobrir, para tentar usar os dados que eles recebem para tentar vender informação para vocês depois. É aí, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que tenha me enriquecido essa tarde de quarta-feira de vocês, e eu aguardo perguntas no chat, ficarei bastante honrado e feliz em responder. muito obrigado, Jonas, a apresentação foi excelente, cara, é um tema que eu particularmente conheço muito pouco, então, eu tenho algumas perguntas para, algumas dúvidas para tirar com você, e enquanto o pessoal que está nos comentários do YouTube, podem começar a fazer as perguntas enquanto a gente vai conversando um pouco aqui com o Jonas, e o William retornou com a gente aqui. Só um minutinho. Bom, ô Jonas, eu estou vendo que o seu trabalho é bem multidisciplinar, a área dele, ou seja, tanto matemática, física, e resolver problemas na área de biológicas, computação, de computação, ou seja, você tem bastante tratamento de dados pelo que você mostrou, e eu fiquei assim, eu tive o feeling, me parece que você usa essas redes complexas para resolver problemas de eficiência, você quer tornar alguma rede mais eficiente, é isso que eu queria me tirar uma dúvida, tipo, você mostrou uma rede de informações, uma transferência de informação entre os vagalumes, no caso da rede social também, que você tem uma... Pelo que eu entendi, eles buscam a eficiência, é isso? Ou seja, uma empresa tipo Google está buscando a eficiência de alguma coisa. Queria que você comentasse assim. Perfeito, Michel. Eu, particularmente, não trabalho com essa parte de eficiência, com essa parte de otimização. Porém, ao longo do curso da, por exemplo, da matemática industrial, eu vi bastante disso. E isso é uma das das táticas que eu posso dizer assim, de abordagem mais avançadas das redes complexas. Eu trabalhava especificamente, trabalho ainda, mas especificamente com o problema do cérebro, que era estudando a... Não com o cérebro, assim, porque fica parecendo nossa, o cara estava tentando descobrir a cura para alguma coisa, mas eu estava fazendo uma investigação, assim, caminhando, tudo mais, para aprender e para criar uma... para solidificar algo para o nosso grupo aqui da UFG, no sentido de entender como a sincronização surge nas redes de neurônios, nas redes de neurônios. Porque a sincronização no âmbito das redes, no âmbito do cérebro, ela está associada com transtornos neurais, como Alzheimer, epilepsia e Parkinson. Aí eu escolhi a epilepsia e comecei a trabalhar em torno disso. estudando as medidas para as medidas de centralidade, de grau, vendo como eu poderia enxergar a sincronização emergindo nessa rede e tudo mais. Mas isso que você falou de eficiência, dos vagalunos está certo, os vagalunos eles usam isso, eles vivem nessa estratégia de rede, porque de enxame, então, por economia, questão de reprodução. então, isso pode ser entendido também até como um método de otimização, que é aquele colônia dos vagaluns lá, que o pessoal usa para o William, o Francérgio, eles usam para resolver problemas de inspirados. No âmbito da rede de transportes e da rede elétrica, a gente pode trabalhar com fluxo em redes, entendeu? Para descobrir menor caminho, também um problema de otimização e tudo mais. Aí você pode aplicar os algoritmos tipo Dijkstra, qual o outro? Tem Dijkstra, tem Ford, enfim, tem alguns que eu já não vou lembrar, para ser sincero, mas é isso, sabe? É isso que você falou, é multidisciplinar, mas a minha parte era sincronização em redes complexas. Tá, legal. Deixa eu só, já que o Jonas me mencionou, e eu já quero incluir as perguntas que a gente está recebendo no chat, vamos lá, então. só para ler as perguntas da Reidy, se não me engano, Reidy, me perdoe a pronúncia, e o Gilberto Borges, que são praticamente, as duas perguntas estão bem correlacionadas, né? Eles têm uma dúvida, as redes complexas dão a possibilidade de prever comportamentos de sistemas, como sistemas biológicos, e o Gilberto fala sobre a modelagem de redes complexas se permite modelar dinâmica de sistemas complexos. Você quer falar alguma coisa? Eu queria complementar depois, mas eu te passo a palavra primeiro. Calma, você quer complementar o que eu falei de você, ou você quer complementar essas perguntas? Eu acho que eu vou juntar tudo depois, pode comentar essas duas perguntas primeiro. Tá, respondendo o Gilberto, sim, redes complexas estão altamente relacionadas com sistemas dinâmicos, com dinâmica de sistemas, tanto é que para estudar a dinâmica do cérebro, você pega a rede, você pega aquela rede lá do gato, e dentro da rede, dentro de cada nó daquele, cada nó daquele ali ele é governado por uma equação diferencial acoplada, acoplada ao outro nó. Eu, pessoalmente, no meu trabalho, eu usei o modelo de Kuramoto, que é um modelo no qual você insere a matriz de adjacência dentro do modelo, ou seja, você informa para o modelo qual é a topologia, e ele trata de fazer essa conexão em que cada nó vira uma equação diferencial, mas uma equação diferencial dentro de um sistema que leva em conta todas as conexões que incidem nela. Então, aí acaba fazendo o cálculo disso. Então, isso já responde a essa questão do Gilberto aí de sistemas dinâmicos. E a da rede, também estava relacionada, né? Ah, prever comportamentos, né? Sim, se você tem, por exemplo, se você tem uma rede de transporte, e você tem uma rede de rodovias, você quer colocar carros para circular. Se você modelar essa rede de rodovias como uma rede complexa, você consegue descobrir várias coisas, você consegue descobrir, eu não chamaria de prever, de certa forma, né? Mas prever também pode servir. Mas você consegue enxergar diversas coisas dentro dessa rede que podem te ajudar. Então, você consegue enxergar o menor caminho, você consegue, então, você tem uma rede de rodovias aqui do Brasil. Então, o Google faz isso. Um exemplo é o Google, quando você coloca, vou colocar aqui, Brasília Catalão, eu posso ir para Brasília Catalão passando aqui por dentro, por ir para Meri, ou posso ir por aqui, por Cristalina. E, ou seja, aí, isso já seria um problema de gráficos de menor caminho, né? No caso, indo por Cristalina é o menor caminho. Nesse caso, é muito simples, mas quando você tem uma rede muito grande, quando você começa a fazer esses cálculos, né? De fluxo em rede, aí fica, o negócio fica mais interessante, porque se você tem uma rede gigante com vários, com vários elementos, e você coloca um algoritmo para iterar sobre isso, isso já fica mais interessante. Ok, deixa eu só comentar aqui, está chegando mais uma, já faço a pergunta do Guilherme. Vamos lá, primeiro, eu achei engraçado, eu só queria destacar, vale a brincadeira, que o Jonas, a primeira coisa que ele falou, não sei se vocês perceberam, é que um casal é uma rede complexa, né? Relacionamento é complexo. Achei isso interessante, mas vamos lá. Algumas coisas que foram comentadas, eu queria falar um pouquinho em cima. as redes complexas é um método, ao meu entender, de você modelar alguns sistemas e entender como eles funcionam, né? Aí, desde os vagalumes que se comunicam até as redes neurais, onde você tem também as partes do cérebro se comunicando, e eu acho interessante que para explicar isso, o Jonas usou algo muito simples que a gente aprende no ensino médio e não sabe o porquê, às vezes, né? Onde que nós vamos aplicar as matrizes? Para que que eu fico tentando montar matrizes, resolver matrizes, né? Então, é uma aplicação bem interessante, muito avançada, nada básico, de algo que a gente vê no ensino médio e às vezes não sabe o motivo de você aprender. As redes complexas podem modelar, sim, sistemas, até já fazendo a deixa aqui para a pergunta do Guilherme e o Jonas vai falar daqui a pouquinho e eu complemento depois. Mas é engraçado porque você se inspira na natureza, como na comunicação dos vagalumes, para você criar um método para entender, né? E aí vai a questão que eu falei há duas semanas atrás dos métodos de modelagem e otimização, né? Você tem modelos que são clássicos, que você usa o cálculo e às vezes você tem modelos de busca que são os métodos não clássicos onde se inclui o modelo de os modelos, na verdade, bioinspirados, né? E tem muitas e muitas aplicações para isso. Quando o Jonas fala no modelo de Kuramoto, esse modelo não é nada, nada básico, tá? É um modelo de N osciladores acoplados. Então você pega um monte de massinhas, coloca cada uma na ponta de uma molinha e você liga todas essas massinhas através de molas. Então você tem algo que é um conjunto de muitas molinhas que estão lá oscilando ao mesmo tempo, né? Então isso serve para a aplicação de átomos que o Jonas vai responder ao Guilherme. Então assim, eu vejo isso como um modelo de mão dupla, né? Você usa a natureza para te inspirar para estudar fenômenos que você encontra na natureza, né? E você aplica o método científico na questão da modelagem e é interessante. Só queria fazer esse breve comentário e já partir para a pergunta do Guilherme que ele fala isso mesmo, ó. Que tipo de sistemas nós conseguimos mapear por redes neurais? Átomos interagentes em um material seria um desses sistemas, né? E só complementando o Gilberto fala se as confecções das redes mudam com o tempo. Qual modelo matemático vai representar a mudança nessas confecções? Pode comentar. As duas perguntas são muito boas. É só um esclarecimento aqui, né? Estou até vendo a pergunta aqui do Guilherme Ribeiro. Muito obrigado. Assim, antes, esqueci de agradecer todo mundo que fez pergunta. É muito bom, sabe? Receber essas perguntas e essa interação. Só um comentário, sabe? Eu até tinha falado isso na hora da apresentação. Essa questão de redes neurais. O Guilherme perguntou aqui, né? Que tipo de sistemas conseguimos mapear usando redes neurais? Pois bem, Guilherme. Eu até deixei salizado, né? Que essas redes neurais, assim, acho que você está falando aí, acho que você está pensando mais nas redes neurais, às vezes você pode estar pensando nas redes neurais de inteligência artificial, de machine learning. O que eu falei aqui está relacionado, mas não é a mesma coisa. Então, aqui eu estou tratando de redes complexas, sabe? De relacionamentos. essas redes neurais que você está falando aí, elas são, de certa forma, um outro método diferente. São inspiradas nessas redes neurais. Mas assim, eu vou responder, eu entendi a sua pergunta, eu vou responder ela dentro desse contexto. Você perguntou, né? Átomos interagentes em material seriam um sistema de interesse? Sim, isso poderia ser. Porque os átomos, eles são redes. Se existe, olha aqui que interessante que você falou, né? Átomos interagentes. E é aquilo que eu tinha falado na apresentação, né? Se você tem uma relação e se você tem elementos, o exemplo que eu dei do casal, só para deixar claro, não foi para estereotipar relação com estereótipo de complexo. Nossa, relação é complexo. O William fez esse comentário aí, mas eu estou até, já quero deixar claro que não foi com esse intuito. Foi de dizer que se você tiver dois elementos, isso já configura uma rede. Então, se você tiver dois elementos, esses elementos interagirem, isso já configura uma rede. Então, olha que interessante que você falou, né? Átomos interagentes. Então, você já tem mais de um átomo e você tem eles interagindo. Então, sim, você tem isso que eu falei pode ser usado para modelar. E agora eu não posso te falar com certeza qual o modelo certinho. Tá, você pode usar matrizes, você pode usar redes complexas. Mas agora o modelo, certo? Eu não posso te falar. Porém, o professor Paulo Assis, aqui do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Catalão em transição, ele trabalha, tem um aluno dele que ele até me perguntou, o Caio, ele queria conversar comigo sobre essa questão do modelo de Kuramoto, porque o modelo de Kuramoto, ele é um caso especial de um tal de modelo padrão, modelo da física, que é um modelo de... É modelo padrão mesmo, Michel e William? Modelo XY, alguma coisa assim, que é um modelo de partículas, para interação de partículas em relação de átomos. Sim, exatamente. Então, sim, esse exemplo aí. Eu não conheço muito desse modelo, tá? Acho que é modelo XY, é modelo padrão. O professor Paulo Assis, uma vez a gente conversou no meio da rua, assim, que ele estava muito interessado em falar isso, mas depois a gente não conversou mais. Ele foi na minha banca, ele falou algumas coisas assim, mas... Nesse ramo de átomos, eu não... Meu ramo é um pouco mais macro, eu trabalho mais no macroscópio, assim. Ô, Joana, só fazer uma... Veio uma pergunta em off aqui, se um time de futebol pode ser considerado uma rede complexa? Sim. Pode, né? Você tem interação entre os jogadores para tentar conseguir chegar no objetivo do gol, né? É. É isso que... Acho que tem uma coisa que eu não... Isso estava na minha mente, mas agora que você falou, isso veio mais claro. Essa era a mensagem que eu queria passar, de certa forma. Provavelmente, as pessoas que estão aqui... Alguns... Eu tenho alguns amigos meus que estão aqui que são da... Da letras, das ciências humanas, das ciências sociais. E... A gente que é das exatas, tudo mais, vê uma aplicação... A gente conhece mais essas aplicações. Mas a mensagem que eu queria passar para esses amigos, para essas pessoas que são dessas áreas, é que redes complexas você pode usar se você for uma pessoa da história, se você for uma pessoa da sociologia, se você for uma pessoa da letras. Porque se você tem relações e interações, você pode modelar. Por exemplo, você pode criar uma matriz qualitativa. Você não precisa criar uma matriz com números. Se você criar uma matriz com qualidades, seja com cores, isso já é uma aplicação de redes complexas que pode ser feita na história. se você quiser relacionar personalidades, essas coisas. Então, essa era uma mensagem que eu queria deixar. Porque a gente sempre fala às vezes para as pessoas, tipo lá no ensino médio, ah, isso aqui é muito útil para a vida. Tá, mas para a gente que é matemático, que é físico, que é cientista da computação, engenheiro, realmente, vai ser. Mas, e para uma pessoa que é da letras, como é que você convence ela que isso vai ser útil na vida dela? E é isso que eu queria trazer, sabe? É útil para você também, que é da letras, que é da história, que é das redes sociais, que é da saúde. Muito legal, Jonas. E deixa eu te perguntar, para você trabalhar com redes complexas, você tem que saber programação, você tem que saber uma linguagem de programação, e eu queria que você comentasse qual a linguagem mais utilizada, se esses modelos já vêm num pacote pré-pronto, se você tem que programar tudo, assim, do zero. Eu queria que você comentasse. Vamos lá, vou responder da forma mais concisa, porque eu estou vendo que eu estou divergindo um pouco. Bem, já vou responder assim, de bate e pronta, e eu venho preenchendo as lacunas. As linguagens mais usadas, assim, ao longo da, no começo da faculdade, a gente viu um pouco de C, um pouco de Java, mas eu, pessoalmente, trabalho com Python todo esse tempo. E é o que está todo mundo trabalhando, seja para Machine Learning, seja para Inteligência Artificial, seja para as redes complexas, aí eu já respondo essa questão. Dentro do Python, tem muito pacote. Então, eu mesmo, usei, no meu TCC e na minha dissertação, eu usei o Python para programar, e tem que saber programar. Tem que saber matemática e tem que saber programar. Então, você tem que pegar o modelo matemático, a matriz, e inserir no computador. Você só faz isso por meio de programação. aí tem uma outra pergunta que você fez, você perguntou do pacote, você perguntou da linguagem, e a outra coisa foi? Eu queria só saber se esses modelos, eles, que todo mundo usa, ele é aberto, assim, você consegue ler no artigo ou ele é meio escondido, cada grupo? Não, se você digitar modelo de Kuramoto aí, você vai achar uma pancada de modelo de Kuramoto, essa matriz, ela está, essa matriz que eu usei, ela está disponível. Tem a, tem o artigo lá na minha dissertação, de onde ela vem, o Python também, as coisas do Python são abertas, então você pode, você pode ir lá no, eu uso o NetworkX, eu não consigo comentar aqui, eu vou até comentar aqui pelo celular, para deixar isso registrado aqui, NetworkX, que é um pacote do Python, eu posso colocar depois no final do vídeo? eu consigo colocar na descrição. É um pacote do Python para redes complexas, então lá dentro tem tudo isso que eu falei, tem muita, muita, muita coisa, então tem esses gráficos olheirianos, tem umas matrizes prontas, tem, lá tem métodos para você inserir, para você criar a sua matriz dentro de uma, perdão, para você criar a sua própria rede complexa dentro de uma matriz e jogar dentro do pacote, o pacote expandir, aí o pacote dá o desenho daquela matriz, tudo mais. Ah, só uma complementando aqui, por exemplo, uma linguagem, isso é muito interessante, porque o nome da linguagem é para isso, que é o MATLAB, o MATLAB, é a abreviação de Matrix Laboratory, né, então é um laboratório de matrizes, o MATLAB é uma linguagem feita para matrizes, então, tanto é que se você reparar tudo que você trabalha no MATLAB, você está inserindo matrizes lá, ele trabalha perfeitamente com matrizes, então, eu não gosto muito do MATLAB, porque eu acho ele meio lento, mas enfim, daqui a pouco surgem uns usuários do MATLAB aqui para me criticar, para me cancelar. Não, o problema, tem um probleminha mais grave no MATLAB, porque ele é pago, né, ou você falou do Python, o Python é a linguagem de código aberto, você pode utilizar sem problema algum, tem muitos e muitos pacotes disponíveis, mas se você for para o MATLAB ou alguns outros, tem que tomar cuidado porque são pagos, né, mas você vai ter algum custo para isso. É, tem algumas versões, até o próprio SILAB, que são versões gratuitas, né, que usam a mesma, praticamente o mesmo método ali. O Guilherme faz uma pergunta muito importante, Jonas, que é sobre o percurso que uma pessoa que queira seguir a carreira nessa área, deve, deve, é, o percurso que ele deve seguir, né, para ter uma formação nessa área. Tá, porque apareceu uma pergunta aqui do Gilberto falando do MATLAB, eu falei lá, vem alguém defendendo o MATLAB aqui, mas o MATLAB é bom, pessoal, é, essa versão paga, tudo mais, é sempre. Tá, respondendo essa pergunta do Guilherme Ribeiro, Guilherme, qualquer pessoa em um curso de, de engenharia, engenharia, ciência da computação, matemática, física, consegue traçar esse mesmo caminho que eu tracei, porque você vai precisar de, você vai precisar de cálculo, é, você vai precisar de cálculos, é, aqui dentro estão os três cálculos, você vai precisar de álgebra linear, porque quando a gente fala de matriz, a gente tá falando de álgebra linear, é, você vai precisar de programação, e, é, só isso. Aí, por exemplo, eu tive, eu tive a sorte, porque eu tive muita matéria da computação relacionada com redes, então eu tive teoria dos gráficos, eu tive fluxo em redes, com, até com o professor Vaston, então eu tive muita coisa que me influenciou, que me ajudou, mas qualquer pessoa num curso de exatas, basta ter, é, álgebra linear, cálculo, e programar, é basicamente isso. Não é difícil, assim, o William tava falando essa questão, é, é bem tranquilo de, de fazer coisas iniciais, de, de aprender isso em casa, sozinho, sem precisar ser, de, de um curso de exatas, eu tenho um amigo meu, o André, que ele tava até aprendendo Java, acho que foi JavaScript, que ele tava aprendendo na época, não sei, enfim, e, ele sabe programar também um pouco, então qualquer pessoa, se você for dar, dar letras, se você pegar um cursinho de Python, no, no Core Academy, no Google, eles vão te ensinar a fazer gráficos, eles vão te ensinar essas coisas, e você já consegue fazer isso autônomo, mas no caso, respondendo a pergunta do, do Guilherme, dentro do contexto, então se você tiver num curso de exatas, você precisa dessas três coisas, áudio brilhante, cálculo, e programação, aí você precisa de uma iniciação científica, ou seja, se você quiser fazer uma carreira nessa área, primeiro, você vai ter que fazer uma iniciação científica, você vai ter que procurar um professor que trabalha com redes complexas, então, é provável de você achar esse professor ou num departamento de matemática, ou num departamento de computação, mas tem que ver, porque às vezes na computação eles trabalham com redes complexas, aplicada a redes mesmo, a rede de computadores, enfim, cada um tem seu gosto, é legal, mas diverge bastante, então, sim, pode complementar, aí depois, mas os passos iniciais são esses, essas matérias e fazer iniciação científica, procurar um professor nessa área, em algum departamento aí na sua universidade, acabou, depois disso, assim, eu não preciso descrever os próximos passos, porque você mesmo vai trilhar seus próximos passos e vai entender o que tem que fazer. O professor José Reis, lá da UFCAT, está aqui com a gente, ele fala que o MATLAB é muito caro e dificilmente uma empresa que não trabalha com área de desenvolvimento em pesquisa em longo prazo consiga investir, né, então, a utilização do Python pelo Jonas parece que é um caminho mais tranquilo de você trilhar. Aquela hora que eu ia falar, né, daqui a pouco aparece o Zé Reis ou o Bruno Marela para defender o MATLAB aqui. Mas é isso, é isso aí. O professor Zé Reis é o coordenador do curso de matemática, ele foi o coordenador do curso de matemática acho que ele ainda... Enfim, não estou sabendo, mas ele me deu a disciplina de redes neurais, disciplina de lógica fãs, ele me ensinou bastante coisa, de redes complexas no âmbito industrial, no âmbito de otimização, entendeu? Otimização de processos, modelar processos como redes para resolver isso mais rápido e tudo mais. Muito legal. E Jonas, para rodar esses programas eu preciso de... O gasto computacional é muito grande ou consigo rodar no meu laptop aqui? Consegue rodar no laptop. Eu mesmo, principalmente nessa pandemia, que eu não estava podendo... Na época que eu estava fazendo o mestrado que eu não podia entrar no FG, eu rodei as coisas em casa mesmo. E eu nem fiz aqueles malabarismos que o pessoal faz. Ah, computação paralela, dividir o núcleo em tantos. É uns programinhas bem tranquilos, assim. Quando demora muito, muito, muito mesmo, alguns que eu fiz que usa processamento que gera imagem, aí ele tem que ficar calculando o pixel para cada... para cada ponto, aí isso demorou um pouco mais, né? Demorou 24 horas. Isso, para um computador caseiro que tem seis anos, isso é tranquilo. Ah, muito bom. Excelente. E você tinha comentado em off, né? Que você vai continuar no doutorado agora, né? E eu queria saber se você vai continuar nessa área de redes complexas ou você está mudando? Não, eu não vou... Está tudo caminhando aí para eu envelhecer nas redes complexas. É uma área muito legal, tem muita aplicação, como eu falei. Então, uma coisa muito bacana, que é, tudo isso que eu falei de redes complexas, eu falei para você da... Eu te mandei minha dissertação, né? Tudo isso que está lá, que está tratando de cérebro, se eu pegar e deslocar para outra coisa, que é redes complexas, as medidas são as mesmas. Aí o que vai mudar é a análise do problema. E é isso que eu gosto dessa área, sabe? Então, eu estudo a teoria, mas as aplicações é algo bem... Eu gosto por isso, é muito fácil você deslocar. Não é uma coisa assim que você fica muito... preso. Entendi. É tipo uma caixa de ferramenta que você aplica no que você quer, né? E... Assim, pensando no... Aqui tem uma pergunta... O Gilberto está perguntando para o... É, na verdade, é uma discussão entre os professores, o Gilberto e o José Reis com relação a custo computacional, quais as vantagens de você usar algo que é gratuito, né? Se você quiser comentar, fique à vontade. É comentar das desvantagens, né? Isso. Você, por exemplo, você não usou o Matilabs, não usou o Kitase, você usou só o Python, né? Eu usei o Python e o Matemática, que é um... um programa e tal. E o Matemática eu comprei na época porque eu estava associado na Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Aí, na época, eu era aluno, eu paguei 100 reais no Matemática. Eu não, né? O Celso comprou. E... Só que a licença estava no meu nome. Na verdade, o Celso me deu o dinheiro, né? E aí, a gente usava. Só que agora eu comprei o Matemática mesmo. Como estudante, eu consegui uma promoção no dia do Pi, no dia 14 de março, né? Que é 3.14, né? E aí, eu comprei o Matemática. Porque é uma coisa assim que eu vou ser Matemática pro resto da vida e a licença é eterna, eu fui lá e comprei. Mas, assim, o que eu gosto do Python, que nem eu falo pros meninos, né? Porque os meus amigos são engenheiros. O pessoal fica falando, ah, mas tem um software que faz isso, pra que que eu vou aprender a programar? Ah, eu falo pro pessoal aprender a programar porque é o seguinte, o software nada mais é do que uma programação que tá lá por trás dele com um front-end. Ou seja, é um código que tá lá atrás com uma fachada bonita. Só que você vai ter que pagar por isso. eu fico pensando assim, por que eu não desenvolvo o meu próprio código uma vez, guardo e uso aquilo ali, sabe? Em alguns casos, por exemplo, do Matemática não tem como, porque o código do Matemática é muito punk. Mas agora tem algumas coisas, o Matlab também é um caso um pouco diferente. Mas eu prefiro, por exemplo, você desenvolve o seu código ali, você vai guardando, você vai fazendo sua mini biblioteca, entendeu? Ah, tipo, eu desenvolvo um método de otimização, que nem aqui na UFG. Toda matéria que a gente fazia desenvolve um método de otimização. O Zé Reis ensinava redes neurais pra gente. Aí eu ia lá, desenvolvia a rede neural e guardava, depois ia usando. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente comprar o Matlab e usar o Toolbox, que nem o Zé Reis tá falando aqui no chat. Poderia comprar o Toolbox, aí eu usava esse Toolbox, que tem lá as redes neurais todas programadas. programadas, entendeu? São... Aí, pra gente que é aluno, você não consegue comprar um Toolbox, aí você tem que recorrer ao fato de... Você tem que recorrer na pirataria, ou senão você tem que recorrer ao Octave, que às vezes tem uns probleminhas ali que fica travando, entendeu? Mas... Só esclarecendo, o que eu fiz no começo era uma brincadeira do Matlab, que não é nada. Pode usar o Octave, entendeu? Mas você tem que ter um Toolbox. então é melhor se programar. A vantagem do parto é que tá tudo de graça, você tem muita coisa, ou seja, você tem muita biblioteca aí de graça. aproveita isso, sabe? Legal. E, Jonas, uma curiosidade que eu queria tirar. Trazendo um problema atual nosso, né? Você viu algum artigo, ou leu aí, de aplicações dessas redes complexas na transmissão do Covid, que o pessoal tem usado, ou eu tô falando besteira, não tem nada a ver? Não, que isso aí é só o que tem, aí quando você... Ah, muito boa. Nossa, você trouxe um exemplo que apesar dele estar sendo muito atual, eu não tava lembrando dele, vou ser bem sincero, não lembrei. É... Redes... Cara, a transmissão, você tem uma... De novo, né? Eu quero reforçar essa ideia, se você tem elementos e você tem uma... E você tem uma relação, né? E essa relação... Existe uma ponderação, existe algo dentro dessa relação, então você tem uma rede complexa. No caso da... Por exemplo, de uma epidemia, você tem os elementos que somos... Que são os humanos, são os animais, e você tem as relações, mas dentro dessa... Embutido nessa relação, você tem a transmissão, né? Aí, no caso, a relação agora passa a ser a transmissão. Então... Cara, eu nem consigo te falar qual o artigo, porque tem uma moça, Michele, eu nem sei se ela tá aqui no chat. Michele, se você estiver aí, manifeste-se, por gentileza. Vou até dar um spoiler aqui. Ela tá trabalhando com isso, no TCC dela. Redes complexas aplicado a... modelos epidêmicos. Então, o pessoal usa a rede complexa. Tem umas redes complexas chamadas... Redes complexas aleatórias. Você pega a rede e gera ela aleatoriamente. Ela cria os nós, tal. Aí, você aplica uma dinâmica dentro dessa rede, você aplica as equações diferenciais dos modelos epidêmicos em cada nó desses. Ou seja, cada bolinha, cada pessoa passa a ter uma... Como identidade, uma equação diferencial acoplada com as outras. Aí, você gera o modelo epidêmico. E... Assim, eu vi muita coisa em relação a isso, sabe? É... Tá altamente relacionado, sabe? Um vive sem o outro. Modelos epidêmicos, redes complexas, não vivem um sem o outro. É um tema que tá quente aí. Tá quente, tá quente. Na equidade científica. Bom, a gente já tá caminhando pro final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui nos comentários. O William quer fazer alguma pergunta final. O pessoal tá só agradecendo pelas dicas aí dos programas. O Gilberto estão convencidos de usar o Python, aparentemente. Bom, então, pra gente finalizar, Jonas, eu queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Foi muito interessante, muito curioso. Eu vou terminar de ler a sua dissertação pra aprender um pouco mais. E aí, eu deixo o convite em aberto pra você retornar no futuro pra participar novamente. Foi muito interessante. E aí, eu vou passar a palavra final tanto pro William quanto pro Jonas para as considerações finais, né? Então, não sei se o William quer falar alguma coisa antes. Só, não, não. Só agradecer o Jonas mesmo pela contribuição, né? E pra quem faz o ensino médio e não sabe onde vai ser aplicada as questões das matrizes, que são coisas básicas, né? Então, ele destrinchou bem muitas aplicações pra esse modelo que é algo básico que a gente aprende na educação básica, né? E trouxe pra nós. E eu só tenho a agradecer a contribuição do Jonas. Ele aceitou prontamente pra estar aqui com a gente e compartilhar conosco. Lembrando que o Jonas é graduado em matemática industrial, que é um curso também muito interessante. O professor José Reis era o coordenador, se não me engano, continua sendo, aqui na Universidade Federal de Catalão, tá? Fica mais ou menos a 130 quilômetros, de Uberlândia, mais ou menos, não sei, acho que não chega tanto não, né? 100, 100 e pouquinho. Então, agradeço prontamente o Jonas, desejo pra ele toda a sorte agora no doutorado, né, no INPE, que ele continue caminhando nessa área e que é muito interessante, que tem diversas aplicações, né? E a parte que ele faz é modelar sistemas que tem em diversas áreas, não só na área de exatas, né? Então, fica só o meu usarista confirmando que são 100 quilômetros. Agradeço muito a participação e e é só isso mesmo, pode deixar suas considerações finais, Jonas, e obrigado. E a todos também que participaram, né, da nossa, do nosso bate-papo e a intenção é essa, ser uma linguagem acessível, informal, mas que também gere um conhecimento que a gente possa levar pra vida, né, independente da área, seja humanas, seja exatas, biomédicas. Muito obrigado, Jonas, e até mais. Muito obrigado, William, muito obrigado, Michel, mais uma vez. Tô muito feliz, achei essa conversa muito legal, muito interessante. Sou bastante entusiasmado com essa questão de divulgação, com essa questão de falar numa linguagem mais acessível, de passar essa ideia do... essa ideia da ciência, né, de essa questão de motivação, e uma motivação real, né, falar um negócio passar a realidade, sabe, eu sou bastante entusiasmado com isso, eu tenho alguns amigos aí no chat que podem provar que eu já sou entusiasmado com isso há muito tempo. Agradecer o William aqui publicamente por todas as ajudas que ele me deu ao longo do... Já tem quatro anos, mais ou menos, desde 2017, então eu e o William a gente foi companheiro de laboratório, ele estava lá no pós-doutorado, eu estava lá na minha IC, mas a gente sempre conversava, ele sempre me ajudava, ele foi na minha banca, ajudou bastante. Eu agradeço aos ouvintes, principalmente, né, porque isso aqui é para vocês, né, não é só para ficar uma exposição vaga aqui, muito obrigado pela interação, eu fico muito, muito feliz com as perguntas, com tudo isso. eu deixei aqui nos últimos comentários, tá aí, antes do comentário do Zé Reis, três palavras-chave, eu não vou indicar, na verdade, eu vou indicar a leitura aqui, na verdade, eu vou mandar o nome de um autor, eu vou até ter que destacar, buscar aqui, porque o nome dele é meio complicado, ele é... ele é húngaro-romeno, aí o nome dele é um pouco... um pouco... um pouco embaçado, mas eu vou mandar aqui. Eu deixei essas três palavras-chave para quem quiser pesquisar, a minha pesquisa está dentro dessas três palavras-chave, é claro, vai aparecer muito, muito, muito artigo só com essas três palavras-chave, mas então, o pessoal aí que está interessado em Python e que já programa, que quiser, que não programa também é muito fácil de aprender, o Python, tem uma... o problema de Python hoje é selecionar qual material que você vai aprender, porque você digita Python no YouTube e aparecem cursos completos de Python, em português, em... em... em qualquer língua que você quiser, realmente vai ter. Então... é... quem tiver interesse, usa essas três palavras-chave aí que vai achar bastante coisa... é... interessante. Mais uma vez, obrigado. Eu vou só colar um link aqui no... no chat, que é de um... de um autor que ele trabalha com redes complexas há muito tempo, o professor Albert Lasmo Barabasi. Eu descobri ele quando eu era... eu tinha uns 13, 14 anos, eu nem estava na faculdade ainda, e eu achei muito interessante, eu fiquei fascinado com essa questão de redes complexas e tudo mais, aí anos... anos depois não, nem tanto tempo depois assim, eu comecei a trabalhar com redes complexas e eu comecei a citar os trabalhos dele, né, e eu pensei, nossa, eu nem... nunca imaginei que eu chegaria aqui, sabe, de gostar do cara antes, de achar o trabalho dele, a divulgação científica dele legal, e depois começar a citar os trabalhos dele. que é esse, é, barabasi.com, quem entra... está em inglês, mas está bem tranquilo, quem entrar lá vai ver muita coisa de redes complexas, os livros dele, aí já vai ter uma ideia, então, é isso que eu deixo meio que de referência para todo mundo. Muito obrigado, novamente, pelo convite, e voltarei sim no futuro. Legal. Obrigado, Jonas. Então, pessoal, na quarta-feira da semana que vem, a gente retorna às 5 horas com uma nova apresentação, entra no canal, se inscrevam, clica lá em curtiu, se você curtiu, deixa os comentários, que a gente sempre retorna para responder. Pessoal, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, todos fiquem bem e em segurança. Até mais. Tchau.